As pessoas entrem e saem da minha vida Talvez não seja um bom lugar pra se ficar Eu tô buscando uma saída alternativa Uma que eu não precise me matar Porque um dia eu escutei que tudo isso iria passar Mas na verdade só não me matei Porque eu não quero fazer minha mãe chorar Eu só queria que existisse danos de guerra infinita E desintegrasse tudo que tivesse vida e acabasse Minha guerra infinita de tentar achar felicidade nessa vida Eu não ia ter que optar Entre o inferno eu ter que me salvar Mas eu queria que existisse danos de guerra infinita E desintegrasse tudo que tivesse vida e acabasse Minha guerra infinita de tentar achar felicidade nessa vida Eu não ia ter que optar Eu não ia ter que optar Entre o inferno eu ter que me salvar As lágrimas iam virar pó E o vento ia soprar Pouco a pouco, com o tempo, todas as tristezas do mundo iriam se misturar Ah... Ah... É Rápido ... Los 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 Los